E a gente começa o programa com a terceira reportagem da série sobre música e imagens divulgadas na internet. Hoje mostrando artistas que disponibilizam CDs para downloads gratuitos. Todos já devem ter ouvido a expressão fazer um download. O download é a transferência de arquivos da internet para um computador. Entre os principais conteúdos encontrados na rede estão textos, áudio e vídeo. O tráfego desses conteúdos fez com que muitos artistas começassem a disponibilizar seu trabalho na internet. Músicas e até mesmo discos na íntegra foram jogados na rede para serem baixados pelos internautas. Eu acho que é extremamente lógico hoje em dia fazer isso. Eu acho que não tem como você pensar divulgação de um material artístico, de um material comercial, do que for, sem pensar a internet. A internet é um dos principais meios de comunicação, não tem como fugir dele. E a música precisa de divulgação. E fora o baixo custo que você tem para trabalhar a internet, para divulgar sua música, seu nome, seu material. Muitas bandas independentes de Campina Grande têm seu material postado em sites especializados em música. Um exemplo desses grupos é a banda Sex on the Beat. Para principalmente quem está trabalhando no cenário independente, a venda de CD serve mais como um bônus. Ou alguma coisa referente a você estar circulando, viajando e você tem os day off, que a gente chama. No qual esses CDs estão pagando justamente isso. O que a gente vai comer no almoço hoje em dia que a gente não está tocando. Enfim, a banda mesmo sobrevive a partir do show. O grande produto de hoje em dia é o show e não o CD físico. O crescimento dessa prática, bem como a facilidade para a gravação de um disco, ocasionou uma crise na indústria fonográfica, deixando quase que inviável a produção e comercialização dos CDs. Assim que a gente lançou o CD, a gente terminou de gravar, fez a mixagem. Quando estava com tudo pronto, a gente na mesma hora upou na internet, fez uma página para o MySpace, o veículo mais utilizado aqui no Brasil, para divulgação de bandas. E imediatamente a gente também já tinha um link lá, direto, para você poder fazer o download. E foi a partir disso que a banda começou a sair daqui, na verdade. A gente já fez isso com esse propósito, na verdade. E que o nosso material pudesse circular o máximo possível e através dessa acessibilidade das pessoas, a gente ter esse feedback, que seria os convites para estar saindo do Estado. Você não disponibilizar, por exemplo, na internet é um erro absurdo. Você, quanto mais gente possível ouvir o seu produto, muito melhor. E você cobrando por isso é uma coisa que vai reduzir bastante o nicho de pessoas que vai estar buscando aquilo. E dessa forma, eu acredito que não tem desvantagem nenhuma, na verdade, você disponibilizar o CD na internet. Porque até mesmo, assim, quem quer comprar CD, compra. Hoje em dia, quem quer comprar CD é uma pessoa que realmente tem o prazer de ter o produto físico, e guardar em casa, ver em casa, ter a capa, achar legal. E até a intimidade da banda, né? É, justamente isso. As informações que só vêm no CD, não vêm nos shows, nem no MySpace, mas sim as fotos, o próprio texto que você apresenta no CD, explicando das músicas da banda, do processo de gravação, do processo de composição. O baixo custo na postagem e divulgação e o alcance proporcionado pela internet fez desse veículo de comunicação a principal ferramenta de propagação da música independente. No programa de amanhã, vamos mostrar o trabalho de um artista que preparou um CD para ser distribuído exclusivamente na internet. Uma banda que, depois de ter suas músicas postadas de forma acidental na web, conquistou o público e começou a fazer shows. Música